Olá, meu amigo. Olá, minha amiga. Muito bom dia, boa tarde ou boa noite. Hoje vamos juntos conhecer a cidade de Laranjeiras do Sul, aqui no Paraná. Vocês também vão conhecer o hino da cidade, que serve como fundo musical. Espero que todos curtam esse trabalho feito com muito amor e dedicação. Procurando levar até você um pouquinho das belezas da cidade paranaense. Como eu peço sempre, assistam o vídeo até o final e não purem os anúncios. Nós precisamos chegar nesses 10 dólares. Eita dinheirinho sofrido esse. Voltei a contar uma coisa. Nunca foi tão difícil ganhar 10 dólares. Mas nós não vamos desistir. Vamos conseguir transformar e fazer as primeiras ações com o projeto Fazer o Bem Faz Bem, resgatando a dignidade. No final do vídeo, por favor, não esqueça só deixar uma like. Uma like é um sinal de positivo. Não custa nada e é muito importante para o vídeo. Como não temos ainda a nossa vinheta, nós vamos fazer como sempre. Vídeo começando em 3, 2, 1, comece! Laranjeiras, laranjeiras do sul, minha terra adorada e querida Laranjeiras, laranjeiras do sul, tesouro maior da minha vida Vou cantar este hino em teu louvor, terra de sonho, de paz e de amor Laranjeiras, laranjeiras do sul, tesouro maior da minha vida Vou cantar este hino em teu louvor, terra de sonho, de paz e de amor Em teu céu as estrelas tem mais frio e mais fulgor Meu torrão abençoado pela graça do Senhor Laranjeiras do sul, querida laranjeiras Reza primeiro entre as primeiras Laranjeiras, laranjeiras do sul Minha terra adorada e querida Laranjeiras, laranjeiras do sul, laranjeiras do sul, tesouro maior da minha vida Vou cantar este hino em teu louvor, terra de sonho, de paz e de amor Laranjeiras, laranjeiras do sul, minha terra adorada e querida Laranjeiras, laranjeiras do sul, tesouro maior da minha vida Vou cantar este hino em teu louvor, terra de sonho, de paz e de amor Vamos falar um pouco sobre a história de laranjeiras do sul Até meados do século XVIII, a região entre a vila de Guarapuava e a colônia militar de Fora Iguaçu Era um sertão, habitado por índios Em 1853, ano em que o Paraná se desmembrou de São Paulo Foi expedido o primeiro documento de propriedade de terras na área A localidade começou a conquistar sua própria identidade com a criação do Distrito Policial no ano de 1898 Em 1901, foi instalada a colônia militar Malê Tendo à frente o primeiro batalhão de engenharia Com o objetivo de construir uma linha telegráfica de Guarapuava até Fora Iguaçu Em 1911, foi criado o Distrito Judiciário de Laranjeiras Corria o ano de 1943, quando foi criado o Território Federal do Iguaçu E a sua capital foi instalada em Fora Iguaçu Em 1944, um decreto definiu que a capital seria transferida para Iguaçu Ex-Vila Laranjeiras O Território Federal foi extinto em 1946 E Iguaçu perdeu o status de capital Voltando à condição de Distrito de Guarapuava Inconformados, lideranças locais se empenharam junto ao governo estadual E, em 1946, foi assinado o decreto que criou o município Com o nome de Iguaçu Renomeado para Laranjeiras do Sul em 1947 386 47 47 48 54 58 58 54 57 57 57 Amém. 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 Amém.